Oi, eu sou a Alexandra Gordiel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje estou com Dora Pigueiredo, maravilhosa. Vamos falar sobre relacionamento abusivo, como é que a gente reconhece, como é que a gente sai disso. Por favor. E como é que é quando o abusivo também é conhecido, né? E aí dá uns problemas aí. Dá uns problemas aí. Vem com a gente. Eu amo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá, ela está vendo isso. Meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Como é que você está? Bueno. Estou bem, estou bem, finalmente. Finalmente, amiga. Depois de um ano e meio. Exato. Estou conseguindo o quê? Sair na rua, vivendo um dia após o outro. Não foi fácil, mas estamos aqui. E estou muito feliz que a gente está fazendo esse vídeo, porque você foi uma das únicas pessoas que publicamente me defendeu. Ficou do meu lado e falou. A não ser as outras ex dele, né? Que também falaram. Também sofreram. Também aí falaram. Mas você foi uma das únicas pessoas que falou. Não, gente. Tipo, real. Eu vi. Porque é isso, né? Muita gente viu. Muita gente, depois que eu fiz o vídeo, nunca mais falou comigo. As pessoas que viam. Para quem não sabe, ela fez um vídeo no canal dela. Vai lá ver. Tem milhões de views. Porque esse vídeo, ela está expondo o ex dela. Porque ela está expondo o relacionamento abusivo que ela viveu. Que foi um absurdo. Que foi uma coisa horrível. E que eu vivi parte disso. Saca? E ela está falando que eu defendi ela, porque teve muita gente. Que, na verdade, quase todo mundo. Que, já que ele é um cara conhecido e tal. E que bom que hoje em dia ela está flopando mesmo. Porque é isso que tem que acontecer mesmo com o abusivo. E eu tive que vir falar dela publicamente. Porque estava todo mundo vindo falar. Tipo, ah, todo relacionamento tem dois lados. Todo relacionamento, tipo, um relacionamento abusivo tem dois lados. E quando eu falei, defendi ela publicamente. Teve gente que veio falar comigo. Alexandra, você precisa ouvir o outro lado. Eu falei, como é que se escuta um outro lado quando a outra pessoa está abusada. E está sofrendo um monte de merda. Exato. E assim, é muito louco. Por quê? A Chamba viu. Teve uma das tantas grandonas que eu fui. Uma das únicas que eu consegui ir. E eu cheguei lá. E eu cheguei já, tipo, precisando ir embora. Tipo, a gente ficou 50 minutos lá fora. Chorando. E eu não sabia como lidar. Porque eu queria falar, amiga, tipo, sai dessa, amiga. Não, mas eu amo. E aí a gente vê claramente que a pessoa estava ali. Eu quero, mas eu não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Ele controlava de fato a sua vida. E é muito ruim quando você é a pessoa que está vendo isso também. E você não sabe o que fazer também. Eu falei, eu estou aqui. Se você precisar de mim, você me liga a qualquer momento. Você fala comigo, mas eu não sei mais o que fazer agora. Tipo, eu não sei como te ajudar. Sim. E tipo, eu não sei nem se você lembra disso. Sim, eu lembro. Eu lembro. Eu estava muito, muito mal. Porque eu estava numa fase, tipo, assim, muito... E a gente via claramente que você estava doente, sabe? Sim, eu estava visivelmente doente. Eu não conseguia fazer nada. Toda vez que eu saía de casa, que se eu não fosse para trabalhar ou para, sei lá, qualquer coisa que fosse, tipo, me deixar magra. Aconteciam umas brigas depois, né? Teve uma vez que eu soube que... Não sei se eu posso falar isso. Que você estava querendo morrer. Sim. E que eu arrumei o contato do ex dela para falar com ele. E, tipo, assim, ele falou que era uma frescura, entendeu? E eu estava desesperada, achando que ela ia se matar e etc e tal. E não é frescura, entendeu? E o tom foi do tipo... Eu lembro. Essa palavra foi usada, sabe, frescura. Estou brincando. Sério, amiga. Ai, que fofo. Era isso que eu estava tentando te contar. Eu estava... E naquele dia... E eu fiquei com muita raiva, tipo, e eu não falava isso para ela porque, tipo, eu não sabia ainda. A gente não sabe o que que a gente foi falar. E foi bem antes da festa, que foi o caso da festa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a mão de se inscrever e deixar seu bom e maravilhoso like. Cara, amiga, porque assim, é muito louco, né, ouvir isso. Porque eu estava realmente querendo me matar e eu não conseguia me mexer. Eu estava no chão e eu não sabia o que fazer. E depois ele usou esse dia para falar com amigos próximos dele de que eu falei que eu ia me matar se ele terminasse comigo. O que não é uma verdade. Cara, e mesmo que fosse. Tá? Detalhe, porque eu já falei isso para um ex meu. Isso quer dizer que eu fiquei num fundo de poço tão merda que eu falei que eu vou me matar. Porque assim, você controlou minha vida inteira. Você me fez virar um bonequinho seu, sabe? E fica parecendo que a culpa é nossa, né, gente? Sem desculpar. E tipo assim, eu estou falando isso porque eu vivi isso. E aí depois eu falo, cara, se você vai sair da minha vida, tipo, é porque a gente não consegue sair. Às vezes é o cara que sai. Foi o cara, foi ele que saiu. O meu caso também foi assim. E aí quando eu saio, eu falo, você não sai da minha vida? Então, você não tem mais chão. A Cardô, você não sabe onde pisar. Não, não tem. No seu caso, você não sabe nem como comer. Eu não conseguia fazer nada. E aí, o que aconteceu nessa época? Eu estava com uma depressão muito forte. A gente não estava para terminar, ele não queria terminar comigo. Não era nem isso. Era que eu... A única pessoa que via que eu precisava que a pessoa abusiva faz isso, né? Você só precisar dela para depois te menosprezar e fazer você ser dela. Ninguém vai gostar de você, ninguém vai te querer. E aí, o que aconteceu? Eu mandei um áudio para um amigo falando, eu quero morrer, eu não aguento mais isso, eu quero acabar com a minha vida. Se fulano desistir de mim, eu não tenho mais para onde ir e eu quero morrer. E é isso que você acredita? E é isso que eu acredito. E eu falei isso para ele. E aí, a fã do queijo na mão do manipulador, né? Quando ele chegou, ele me obrigou a mostrar o áudio. Gente, eu mandei o áudio para o meu amigo, na mesma hora que eu mandei, eu apaguei. Só que antes de apagar, eu encaminhei para uma conversa só minha, para eu poder mostrar para a minha psicóloga. Porque eu falei, eu mandei o áudio e eu falei, cara, isso aqui está errado. Em que momento você entendeu que isso estava errado? Dois meses depois que acabou. Então até o fim, você ainda gostava dele? Não, eu quero entender. Sim, eu era completamente apaixonada. Ele fez acreditar que eu estava sendo possuída pelo demônio. Ele falou para mim, ele sentou na mesa com a minha mãe e meu pai e falou, ela está sendo possuída pelo demônio. E eu fui até a vida inteira, ali naquele momento, eu falei, eu estou sendo possuída pelo demônio, eu briguei com a minha mãe. Você acreditou? Acreditei, acreditei. Reslight, entendi, eu acreditava tudo. Eu acreditava piamente em qualquer coisa que ele falasse. Ele virou para mim e falou assim, eu sou um ser humano evoluído, por isso que as pessoas não entendem o jeito que eu te trato. E eu falava, é verdade, você não sou um ser humano evoluído. Tipo, eu só percebi que estava errado dois meses depois, porque eu comecei a me afastar dele. E aí a minha mãe me obrigou a não falar mais com ele e falou para ele que se ele falasse comigo, ela ia brigar com ele ou ela ia fazer alguma coisa. Porque vocês ainda se falavam. Exato. Tipo, eu queria voltar com ele, óbvio. Gente, a pessoa, ai, como é que ela deixou isso acontecendo? Sim, então, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Você não percebe. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe. Você não percebe. Sabe por que você não percebe? Porque as pessoas que estavam em volta de você, elas não estão mais. Você não tem mais. Eu não falava mais com a minha mãe, porque toda vez que eu falava com a minha mãe, ele brigava comigo, porque eu acabava falando em nós. Porque ele cerca a sua vida inteira para ele. Inteira. Para essa pessoa ser a única pessoa confiável. Gente, o meu único amigo, ele brigava o tempo inteiro comigo, porque eu não gostava da presença dele, porque eu não gostava de falar o quê. É o controle total. Exato. Então ninguém podia falar que ele estava errado. Entendeu? E aí quando escapulia alguma coisa que acontecia dentro do nosso relacionamento para fora, ele ficava sabendo e aí ele brigava comigo. E aí eram sessões de tortura psicológica até eu ter crise de ansiedade e aí ele brigava comigo de novo. Se vocês não sabem, vem o meu TED. Eu fiz um TED recentemente e eu falei bastante sobre isso. E aí o lance é ouça as pessoas, porque é difícil. Mas você acha que eu errei também de não insistir? Não. Porque a gente sempre fica com essa dúvida. A gente sempre fica com dúvida e sempre se sente culpada. Eu acho que ninguém errou em não insistir. A minha mãe se sente muito culpada em não ter virado para mim e falado assim, no ar, ele é estranho. Porque ela achava essas coisas, só que ela achava que não devia se meter. Ela é uma das poucas pessoas que conseguia ver o relacionamento de vocês de perto, né? Cara, nem ela conseguia ver. Tipo, porque eu não deixava. Eu não deixava. Eu não contava as coisas que ele fazia com a minha mãe. Mas é por isso que é problemático. É, exato. A gente não conta. Então assim, a realidade é, se você tem medo de falar o que a pessoa faz com você, porque você tem medo do que as pessoas pensem, tá alguma coisa errada. Ah não, porque ele fez tal coisa comigo e aí você diminui as coisas, é porque tá errado. Você sempre tem alguma coisa que te diz que tá errado, mas você não quer acreditar. Porque aquela pessoa é tudo na sua vida. Então assim, se você não se vê sem aquela pessoa, já tá errado. Sim. Você tem que se ver sem aquela pessoa. E se a sua vida inteira, tipo, meu dia inteiro era dedicado a fazer tudo pra ele. Você não fazia nada pra você. Nada, nada. E quando você ganhava coisas e aparecia e ganhava seguidores e começou a passar o número de seguidores dele? Amada. Nunca tinha uma coisa do tipo parabéns, você conseguiu? Nunca. Não, nunca teve. Era sempre uma ideia, uma competição. Não, era sempre uma humilhação. E você acreditava nele? Claro. Era na base da humilhação. É você tá grande de seguidores, sim, mas você não consegue pagar o aluguel. Mas você não faz tanto dinheiro quanto outra mulher. E aí ele botava outras mulheres que eram amigas dele. Eu falo amigas porque, gente, esse tipo de gente não tem amigo não, tá? É tudo mentira, só tá usando um ou outro. E aí era amiga e aí usava essa pessoa pra me deixar mal e falava assim, fulana, ganha tantos mil por mês e você não ganha nada. E aí eu ficava tipo, é, eu realmente sou um lixo, né? E aí ele virava e falava assim, você não pode entrar nesse meio feminista. Porque esse tipo de gente... Ou seja, ele falando pra ela não abrir os olhos pra me arregar no inverno. Exato! E sem contar que, gente... Ele odiava você. Ela não podia comer. Eu odiava. Me odiava porque ele sabia que eu poderia abrir os olhos, né, querida? Aham, qualquer pessoa. Mulher, você não tem noção. Não, e eu convidava pra vir em casa, pra ir a evento e não ia. Não queria mantê-la. É muito louco. Mas quando falava comigo sozinho, eu era super fofo, assim. Eu adorava, achava fofo. Todo mundo, né, amor? Porque teve muita gente que falou assim, ah, ela também não foi abusiva. Porque teve gente que veio falar comigo quando eu defendi ela, falando que tinha dois lados. Você tem que ver o lado. Eu falei, cara, não tem outro lado pro abuso. Ah, mas ela também pode ter sido abusiva. Ela também queria, não sei o que... Tipo, como é que você... Entende? Sim, e é muito louco isso. Porque assim, a pessoa que ela sofre um relacionamento abusivo, ela em certos momentos, sem nenhuma dúvida, vai reproduzir algum comportamento abusivo. Um, porque a nossa sociedade fala que relacionamentos tem que ser dessa forma possessiva e tem que ser monogânico, heteronormativo, e a gente já reproduz isso normalmente. Sim. Então assim, uma coisa é você ter um comportamento abusivo. Outra coisa é você estar em um relacionamento abusivo. Ter um comportamento abusivo é... Aí, você vai usar essa roupa mesmo, por exemplo, um homem. Isso não quer dizer que você esteja dentro de um relacionamento abusivo. Isso quer dizer que aquele comportamento foi abusivo. Sim. Vocês podem conversar e ele pode entender que aquilo que ele tá fazendo é errado e mudar. Isso é completamente normal e isso acontece em todos os relacionamentos. Sim, acontece no meu. Exato. Quando eu tive comportamentos abusivos, são em momentos específicos e foi... Assim, eu tenho dificuldade de avaliar se é abusivo ou não. Por quê? Porque eu tinha ciúmes dessa menina que eu te falei. Eu tinha ciúmes dessa menina, eu só tinha ciúmes dessa menina. E aí um dia ela apareceu nos stories dele e eu tive uma crise de pânico. E você não fazia ideia? Não, isso que é depois que terminou? Não, foi antes. Ah, tá. E eu tive uma crise de pânico. Ficou insuportável, eu falei com ele e aí ele já tava vindo pra casa e a gente conversou. E aí depois ele usou isso pra falar pra todo mundo que eu era louca, ciumenta, abusiva. Porque eu tinha passado mal. Mas eu tinha passado mal porque o relacionamento inteiro foi baseado na comparação com aquela mina. Ele comparava tudo, trabalho, absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. E aí chegou um momento... E fazia você querer ter raiva dela, né? Isso. Grava a rivalidade. Grava a rivalidade. E aí eu tinha comportamentos abusivos em relação àquilo, àquela pessoa. Porque era a única pessoa do mundo que eu tinha ciúmes. Mas é isso, ele criou uma manipulação inteira e ele criou a realidade. Sim, porque era a única mulher que ficava perto dele que eu não conhecia. Que eu justificava a história, né? Às vezes a mina é a maior maneira de estar com o namorado dela, não tá nem aí dando a bola pra ele. Exato. Aí, como que acabou isso? Eu vi os dois juntos. Uma vez. Se pegando? Não. Eu vi os dois juntos numa situação. Eu percebi que quem andava em cima era ele. E aí eu falei... Eu vi. Vocês dois. E eu percebi que o problema é você. Aí ele falou pra mim na mesma hora, ele desconversou. Ele falou assim... Não, não é verdade. Porque no final do sei lá o quê, ela tentou me dar um beijo e deixar marca de batom. Então quando eu percebi que era ele que tava fazendo... Aí ele já contorna. Aí ele contorna e com certeza inventa uma história. Eu nunca tirei a palavra com ela pra conversar mesmo. Mas eu com certeza que ele inventou essa história. Com certeza. Porque você vê, a pessoa, ela quer que você tenha ciúmes. Ela quer que você tenha qualquer tipo de comportamento que não seja legal. Pra quê? Pra poder justificar. Nada justifica o fato de que ele me torturava todas as semanas. Nada justifica o fato de ele olhar na minha cara e falar... Dora, você está gorda, eu estou procurando uma mulher que não esteja o tempo todo doente. Porque você é depressivo e você nunca vai melhorar. Nada. Ela tinha 50 quilos, ela tinha 20 quilos a menos do que ela tem hoje. Ele controlava até a forma como você posicionava os garfos. Depois da comida. Uma vez ele chegou a tipo surtar num jantar, pegar meu garfo, tirar meu prato e falar assim, você não respeita a comida, é um absurdo, não vou mais comer perto de você. Porque você não deixa o garfo e a vaca. Então, aí eu quero ouvir o lado... Alexandre, meu sonho é ouvir o lado da história. Não existe outro lado. Não existe outro lado. É essa a questão. A questão é... Ah, você não ouviu o outro lado da história. Que lado? Não tem outro lado para o abuso. É. É o mesmo pensamento da cultura do estupro. Mesmo. Onde a menina sai de saia curta e ela pediu para ser estuprada. Ah, e a Clara Verbuque que foi abusada no Uber, ela estava bêbada. Ela estava bêbada, ela podia ser abusada. Ela podia ser abusada. A menina que foi estuprada por 33 caras... Ah, mas ela foi até lá. Mas ela estava sem calcinha. E ela já tinha filho com 16 anos. Meu Deus. E tipo, então justificam o abuso? Justificam o estupro coletivo? Então se eles já justificam o estupro coletivo, você imagina... Mulher. Um abuso. Exato. Onde o cara é conhecido e por mais que ele tenha menos seguidores que você... Ele trabalhou em vários lugares muito conhecidos. Então tem muitos conhecidos. E que tem uma passação de pano, entendeu? Que tá flopado sim, saca? Mas daqui a pouco vão esquecer. Ah, com certeza. Eu tenho esquecido todos os dias. E tomara que a pessoa melhore, amiga. Tomara que tenha jeito, sabe? Ai, meu sonho era que realmente ele não... Mas assim, mas que não apareça mais, que desapareça, entendeu? Sabe por quê? Sabe quando eu percebi que realmente ele não ia mudar e que eu não tava louca? Foi quando eu recebi uma ex-namorada dele e ela me contou que passou exatamente a mesma coisa que eu, ficou anorexica, que ficou três meses sem falar com os pais, só que ela tinha 15 anos e ele 27. Tem nome pra isso, eu não vou falar pra depois a gente não ser processada, né? Eu sei. Ah, não, depois... É, exato, exato. Tá, e da onde você tirou a força? Qual foi o momento? Eu vou fazer uma pergunta super de jornalista descomum. Em que você consegue gravar um vídeo daquele? Foi a sua... E a gente vê claramente que você tá... Sim, tô mal. Mal. E ainda mais eu conheci a história, então eu falei, caralho, eu chorava junto com você e eu falei, caralho, ela tá com muita coragem. Eu só pensava assim, da onde ela tirou essa coragem? Não sei. Porque ela não conseguiu ficar na minha festa durante a noite, porque tava com medo da merda, de briga. Então na onde ela tirou a coragem? Porque quando eu fui ver o vídeo dela, ela já tinha, sei lá, 100 mil views. Então assim, como? Em que momento? Surtou? Foi um momento de surto? Foi um momento de surto. Eu surtei porque... Ó, vou ficar toda arrepiada. Porque eu entendi, por pessoas próximas, que ele tava já montando o esquema de... Sabe? Acabar com a teimagem. Controlar as pessoas. Então, foi que eu tava engordando pra ganhar like. Ah, foi ele que inventou isso? Caralho, eu escolhi. Que eu tava engordando pra ganhar like. Que eu nunca tinha passado por nenhum relacionamento abusivo. Que eu, na verdade, era ciumenta. Que eu tinha começado a namorar com ele pra ficar famosa. Sendo que é a primeira vez. Uh! Sendo que não, né? Tudo bom. Aí ele começou a fazer todo esse cerco. E aí teve um momento que eu... Eu falei, cara, ele tá falando coisas que ele falava pra mim. Pra outras pessoas. E se eu não fizer nada... Não, você é... Acabou a minha vida. Porque ele é muito influente. Eu sou... E ele imaginou que eu não fosse fazer nada, né? Exato. Era isso. Porque ele imaginou que ele te controlou o suficiente. Que eu nunca ia conseguir fazer nada. Número, é isso que ele fazia com as outras, né? Controlar com a vida. Com... Amor! A que veio falar comigo... A que veio falar comigo... Ela era amiga dele até um dia depois. Ela só veio falar comigo porque ela viu o meu vídeo. E ela achava que ele tinha mudado. Você me entende? Ele termina com a menina, mas ele continua controlando ela. Pra manter isso, entendeu? Pra nenhuma dela surtar. Só que eu surtei, porque eu não aguentava mais. Ainda bem, amiga. Exato. Não foi um negócio pensado. Eu sempre quis falar sobre isso. Mas porque eu tinha um canal sobre relacionamento e eu precisava falar sobre isso em algum momento. Eu estava me preparando pra aquilo, fazendo terapia. E pensando, vale a pena? Não vale a pena? Vale a pena? Não vale a pena? Conversei com a minha equipe. Comercialmente eu falei com elas. Elas falaram, não faz. Todo mundo falou pra eu não fazer. Aí eu falei, não vou fazer. Amiga, eu juro que por um momento eu fiquei com medo por você. Depois eu falei, é isso aí, greluda. Tá, e depois que você subiu o vídeo, você sentiu medo? Cara, eu entrei em pavor. Liguei pra minha mãe e ela veio pra casa. E eu tava na terapia quando eu subi o vídeo. E aí eu fiquei em casa, cara. Eu fiquei em casa vendo os números e ficando com medo, ficando com medo, ficando com medo. E eu via as respostas ruins, mas eu via muitas respostas boas também de mulheres que tinham passado. E foi com a força dessas mulheres que me falaram que, pô, eu vivi isso, eu entendo pra isso que você tá falando da minha vida. Foi com a força de todas essas mulheres. Ela ganhou 100 mil mulheres, tá? Porque ela ganhou 100 mil seguidores em dois dias no Instagram. Foi muito louco. Tipo assim, não é pouca gente, não é uma coisinha pequena. E veio uma força, Xanda, uma força dessas mulheres que aquilo me deu coragem. E aí me deu vontade de seguir em frente. Porque você vê que na... Porque é foda, né? O que eu achei que seguiu o último vídeo do canal. Entendi. Entendeu? O que eu achei foi que aí acabou. Dane-se, eu tô dando um tiro no meu próprio pé. Eu tô fazendo isso porque eu vou fazer um vídeo. Aí as pessoas vão saber de quem eu tô falando. Aí as pessoas vão saber que a pessoa é muito influente. Aí as pessoas vão simplesmente me cortar de todos os nays. Mas eu acho que o que ele vai inventar agora é que você inventou que teve um relacionamento... Pra ganhar lá, é claro, óbvio. É, eu passei por tudo que eu passei. Minha mãe sabe que... Minha mãe tava lá... Faz todo sentido. Não, 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 não. Faz todo sentido. Ele até passando... É tudo isso. A mulher tá sempre louca, errada. E pode ter 25, pode ter 500 mulheres que o João de Deus lá. Mas a galera consegue passar pano pro macho. É incrível, né? E agora você tá bem? Cara, eu tô bem. Eu ainda tenho medo. Eu ainda fecho a porta de casa com medo de morrer. Eu ainda... Ele tentou algum contato depois do vídeo e tal? Cara, não. Até porque eu não tenho essa abertura nenhuma. E você tá totalmente protegida também, né? Eu tô totalmente protegida e mesmo assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu já falei isso em vários vídeos e eu tenho medo. E eu não acho que é uma coisa que vai passar. Porque eu acho que toda mulher que expõe qualquer tipo de abuso, seja ele estupro, seja ele violência doméstica, seja ele assédio no trabalho, sabe que a retaliação pode vir e pode vir feio. Todos os dias eu paro e penso, eu posso morrer pelo que eu fiz? Pode. Eu posso morrer pelo que eu fiz. Mas... As mulheres de mulheres... Ah, mas vamos, vamos, vamos. A gente tá acontecendo, querida, aqui, ó. O axé aqui vai segurar, não. Não vai acontecer nada, não. Mas todas as mulheres que perceberam que estavam em um relacionamento abusivo ou que, tipo... Mano, só das ex dele pararem de se sentir culpadas... Uma menina de 15 anos, né? Até hoje não se sentiu. Então, assim, gente, não se sinta culpada se você estiver passando por isso, se você só percebeu depois. Exato, e eu como mãe é feminista, eu me senti absurdo, eu me senti uma negação. É, e tipo, não é porque você é feminista que você não pode passar por isso, porque... Meu amor, o sistema patriarcal e machista, ele existe, ó. Muito antes da gente pensar que a nossa mãe ia engravidar, que as coisas iam acontecer, querida. E é isso que rege o mundo. Então, assim, o mundo é feito desse jeito. A gente tá tentando burlar um pouco as regras e... Que bom que hoje a gente tem um monte de gente que a gente tá botando na boca aí. Então, qual é a dica que você dá, amiga? Pra quem tá reconhecendo que tá num relacionamento abusivo e quem tá querendo sair disso e uma força que a pessoa precisa. Essa pessoa, você precisa urgentemente pedir ajuda. Pra uma pessoa próxima. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua tia, pode ser uma amiga muito próxima. Não, alguém muito próximo que vai poder ficar ali com você o tempo todo. Por quê? É que nem você querer sair de um... Sei lá, da cracolândia, de vício, de crack. Você tá viciada naquela pessoa. Você tá viciada naquela tortura. O relacionamento abusivo é uma coisa que é... Você acaba. O relacionamento abusivo, quando acabou, sendo você terminando... Não tem chão. Não tem chão. Não existe. Foi a pior dor que eu senti na minha vida inteira foi quando ela foi embora. Nunca mais, nem quando a minha mãe morrer, eu vou sentir uma dor daquela. Tenho certeza. Porque é uma dor que não tem fim. Que era a única coisa que você tinha na sua vida e que você lutou pra ter aquela pessoa. E pra fazer de tudo pra aquela pessoa. E aquela pessoa foi embora. Então, tipo assim, nunca vai ter uma dor. E ela não está chorando porque ela sente falta da pessoa. Não! É porque eu sinto a dor. Eu sinto a dor. Eu sinto a dor. E eu sinto a dor. E eu sinto a dor de ter sentido aquela dor por uma pessoa que não merecia. Sim, amiga. Eu não tenho nenhum lencinho. Ah, não! Mas é isso. Peça ajuda. Porque só com ajuda você vai conseguir. Peça ajuda. Então, se você tem uma pessoa que te ajuda, que tem uma pessoa... A sua mãe. Pergunta se você pode ficar na casa dela. Explica pelo que você está passando, mas não omite nada. Fala. Se ele te bate, fala. Se ele te xinga... Se você tem medo de falar do relacionamento, é o que ela falou. Já é um alerta. Sim. Eu fiz um vídeo no canal, no ano passado, que eu falo que... Se você quer descobrir se o seu relacionamento é abusivo, fale sobre ele. Fale! Exato! Fale sobre ele. Começa a falar em voz alta. Às vezes você nunca falou com ninguém em voz alta, por causa dela. Eu também vi isso. Então, fala. Fala com alguém. Tem que ser... Fale no espelho. Aham. Fala. Como é que é o meu relacionamento? Faz uma pergunta. Começa a se perguntar. Como é que é o meu relacionamento? Como é que eu me sinto? A minha psicóloga me perguntava por que você está nesse relacionamento. É, tem que perguntar. E aí eu falava. Não sei. E saiba que tem saída, tem solução. Tem. A dor às vezes demora pra passar, mas essa dor também, né? Nossa, passa. Hoje em dia você fez alguma coisa com essa dor. Gente, é isso. Faça alguma coisa com a sua dor. Tente ajudar alguém. Sinta a sua dor. Sinta a sua dor. É pra sentir, mas peça ajuda. Porque você não vai conseguir sair sozinha. Não é uma coisa que eu estou falando, você não é forte o suficiente. Não. É que você foi destruída. Destruída. Você precisa de um chão. Então, eu precisei ficar com a minha mãe, precisou ficar comigo por um mês e meio, por todos os dias. Minha mãe parou de trabalhar. Nem cachorro você podia ter. Nem cachorro ela podia ter. Não, não. Minha mãe precisou ficar comigo, porque se eu ficasse uma hora sozinha, eu tinha uma crise de pânico e queria me matar. Então, assim, você vai precisar de alguém. Não, e é isso. Se você não tivesse sua mãe pra te ajudar. Exato. E mulheres tem fins. Imagina se você não tivesse se matado. Mulheres negras periféricas. É, sabe. Que não tem o que fazer. Então, é isso, sabe? É a gente sempre lembrar que tem uma... Que nem sabe o que é relacionamento com a gente. Tem nem acesso a isso. Tem nem acesso a isso. Então, se você tem condições, se você tá próximo o suficiente de ajudar alguém que tá passando um relacionamento abusivo, mano, tenta ajudar. E às vezes o seu amigo homem é o abusivo, né? Isso. Não passa a mão na cabeça também. Não passa a mão na cabeça. Sabe, tipo, eu acho que você pode até tentar ser amiga e tentar fazer a pessoa mudar, mas se você vê que isso continua, sabe? Eu vejo coisas assim absurdas, de passação de pano, que vai... Que isso? Então não passa a mão na cabeça. E também, cara, outra problematização que não vai dar pra fazer nesse vídeo e não vai ficar gigante é as mulheres. Sim. Que não apoiaram a Dora. Ah, tudo bom. E que quiseram relativizar. É isso, essa é a palavra. Relativizar. Que quiseram relativizar abuso, sabe? Porque... E acreditar na história de que ela queria ficar famosa nisso. Que bom que ela ganhou fama e ela ganhou mais seguidores nisso. Conseguindo ajudar algumas pessoas. É o mínimo, minha filha. De tanto sofrimento, minha filha. É o mínimo. Tinha que ganhar mais mesmo. É o mínimo. Que nem quando eu fui xingada pelo Danilo Gentili. Exato. Você foi sofrido. Que o mínimo que eu tenha ganhado seguidores. Que bom que aconteceu isso. Porque assim, toda merda que a gente sofre. E nem se compara a um... Todo um relacionamento cagado. Mas pelo menos você conseguiu, tipo... Fazer alguma coisa também. Pois é, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas tipo assim, você tem que fazer alguma coisa. Então se você tem a oportunidade, o privilégio de fazer alguma coisa. E de falar sobre isso. Fale sobre isso. Fale sobre o seu relacionamento. E se quiser expor publicamente, expõe. Sabe? Saiba que você vai ter consequências e que você vai sofrer muitas repressões. E ameaças. E vai ter gente, pro resto da vida, te mandando meme com a cara do seu ex. É. E marcando, ó, vou bocelar o que, corre aqui. Qualquer coisa que você poste. Sério? É, sério. É. Mas é isso. A gente tá viva. Ele tentou me matar, não conseguiu. Então pronto, é isso que importa. É, gente... Não, não vou morrer. Minha mãe falou isso pra mim. Minha mãe falou assim, olha, você quase morreu. O objetivo daquilo era acabar com você. Não tinha... Não tem outro objetivo. Quando você fazia você enlouquecer, surtar. Então se você não morreu, você tá viva. Não conseguiu fazer o que ele queria. Então se ele não conseguiu fazer o que ele queria, agora vamos em frente. Vamos seguir. Tem que esperar que tu tá viva. Exato. Tá viva, cara. Foda-se. Agora vamos seguir a nossa vida. E tentar ajudar outras mulheres que passaram por isso. Eu muito obrigada por esse espaço. Perfeita. Ai, que cheirosa. Natura, garota. Gente, é isso. Comentem aí embaixo as situações de vocês. Se quiserem falar nos comentários, usem o espaço do comentário pra falar. Sim, e usem a hashtag meu ex abusivo. Meu ex abusivo. Não sabia. Fazer relato. Não sabia que tinha uma hashtag. Tem. Hashtag meu ex abusivo. Pra você contar o seu relato na internet. Ajuda bastante. Às vezes entra lá na hashtag e dá uma olhada nas outras histórias. Que sempre parecem que estão contando a sua história de uma forma diferente. Sim. Isso, infelizmente, é uma realidade. Né? Um beijo, queijo colega Aliciu. Até o próximo vídeo. Continua assistindo Alexandrismo. Vai assistir o vídeo no canal da Dora. Vambora, continua aí. Bora. Beijo. Tchau.